Salve, salve galerinha! Vamos aqui para mais um vídeo, um vídeo tutorial, e dessa vez vamos para um vídeo de como você gravar a tela do iPhone com áudio, captando áudio. Isso porque geralmente quando você vai gravar a tela, seja para gameplay, seja para qualquer outra coisa, ele geralmente está com o microfone desativado. E vou mostrar para vocês aqui como vocês ativam o microfone. Está aqui a central de controle, que é onde você vai geralmente gravar a tela, né? Está aqui o ícone de gravação, piscando em vermelho. Quando você for gravar para ativar o microfone, você segura aqui no ícone de gravação. Aqui eu estou gravando a tela, né? Aí você vai ver aqui que embaixo, no ícone de vermelho, ele está com o microfone desativado. E é simples, você clicou aqui em microfone desativado e vai ficar ativado. É simplesmente só isso. Clicou aqui, você vai gravar a sua tela com a bela de uma imagem e também com a bela de um áudio. E é simplesmente só isso, galera. Beleza? Se gostou, dá o curtir. Se for no YouTube, dá o gostei. Clique lá e deixa o like. E é isso, rapaziada. Beleza? Valeu! Beleza? Beleza?